Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O feriadão de Ano Novo no Rio Grande do Sul terminou com 623 acidentes, oito deles com mortes. O mais grave deles foi em TAPES, quando dois veículos colidiram próximo ao trevo de acesso à ERS 717. Quatro pessoas morreram no acidente. Outras três vítimas foram encaminhadas a hospitais da região. No total, foram 13 óbitos e 353 feridos, entre quarta-feira e domingo, conforme o balanço da Operação Viagem Segura. A média diária de óbitos foi de 2,6. Ficou abaixo da média das outras 52 operações realizadas desde novembro de 2011, que foi de 4,03. O mesmo ocorreu em relação aos feridos. A média diária do feriadão foi de 70,6, enquanto a das demais operações foi de 101,1. No período, foram fiscalizados 51.205 veículos, resultando na aplicação de 6.306 multas e no recolhimento de 938 veículos, além de 198 carteiras de habilitação. Dos 1.243 testes do bafômetro, 123 apontaram embriaguez, 54 deles indicando o nível de álcool que configura crime de trânsito, o que levou os motoristas à polícia. Em 2015, 18 morreram em seis dias de operação durante o feriadão da virada do ano. Esse total, porém, já leva em conta as mortes ocorridas em hospitais até 30 dias após o acidente.